Chegou ontem aqui essa panificadora eu retirei da caixa para ver como ela está temos aqui o manual de instrução ela vem protegida com esse isopor está forrada com um plástico está bem preso na base isso até que é um bom sinal os detalhes dela principalmente as bordas tem um pequeno que parece ser um risco na frente uns fiapos aqui na borda vamos ver como estão por dentro aparece um copo uma colher de medida uma pazinha parece que tem um pequeno defeito um buraco na parede um copo de medida e uma arraste tem que ver no manual depois para que serve essa cuba para arraste o pão por dentro a resistência também parece que vem com um arranhão uma área sem tinta e riscos no fundo vamos ver o cabo e aí um Vamos lá. Vamos lá.